Aí ó, o pingo andando, a gente só tá fazendo a manutenção dele agora, a massagem, a liberação miofacial desse menino lindo Agulhei o pingotinho todo aqui ó, olha a meinha, tá vendo? A meinha não, é um sapatinho, né? Mas tem as meinhas também A mamãe, né? O papai compraram, é, né? Desde quando, isso aí, ele ficou, ele paralisou, né? As perninhas, enfim Porque desliza muito nesse solo, o solo que a gente tem na clínica veterinária, em toda casa, isso é normal Mas eu não recomendo, tô fazendo agora mais um vídeo, né? Sobre os sapatinhos e as meinhas, por quê? A principal troca de calor dos animais é assim ó, é arfar, isso, arfar com a linguinha pra fora e aqui ó, igual ele tá fazendo aqui ó Ó, ó, isso, é a principal troca de calor E os coxins, que são essas almofadinhas aqui, que fica debaixo da...